Eu diria que toda esta semana, que acabou no domingo, correu muito bem. Todos nós da organização ficámos muito satisfeitos. Todas as pessoas que fizeram um comentário connosco se mostraram agradadas com aquilo que tinha acontecido, mesmo aqueles que já duvidavam alguma coisa que este ano fosse tão bom como nos anos anteriores. É uma esperança para que a grande confusão que é sempre este último fim de semana, este ano ainda mais, porque sexta-feira é feriado, a quantidade de atividades é imensa, mas é uma esperança para que este fim de semana, a partir de amanhã, corra tão bem como o anterior. Metade já está feita, metade foi conseguida e muito bem conseguida. Agora esperamos que a segunda metade que se faça, que seja conseguida e que seja muito bem conseguida.